e fala galera mais um vídeo do canal matheus máquinas motores está mostrando para você que estou com uma carcaça de uma roçadeira fs220 uma roçadeira da este uma carcaça aqui para você ver estou desmontando aqui vamos falar um pouco sobre carbonização de motores do estampo galera vejo alguém falando aqui pra fazer a descarbonização do motor não precisa desmontar né então vamos provar que precisa sim pessoal desmontar olha o que aconteceu com esse rolamento aqui a detalhe faz um ano nem um ano mais ou menos que eu fiz a descarbonização desse motor o cliente usa o óleo dois tempos de boa qualidade na proporção correta mas mesmo assim o rolamento rolamento está travado galera ó tem que fazer muita força para poder estar girando ele aqui ó do virabrequim opção tá cheio de carvão e lá tá travado o que acontece pessoal então por isso que indicado é sempre cada 600 horas de uso está fazendo a descarbonização do motores e para efetuar a descarbonização galera tem que desmontar o motor completo não é só limpar o escapamento a saída ali do do cilindro como já ouvi muitas pessoas falar né vou pegar o cilindro aqui talvez a galera descarbonização só efetua a limpeza aqui ó só limpa aqui a saída e fala que descarbonizou não existe isso galera a descarbonização completa tem que desmontar o motor completo tentava que a máquina está fraca mas vai ver se você ver o rolamento não tá travado olha o que tá girando é o outro de baixo mas esse aqui tá travou pessoal agora imagine esse rolamento travado um tempo e estourar estourar esse rolamento aqui estourar você perde pistão cilindro estoura tudo então por isso que tem que efetuar a descarbonização e novamente para descarbonizar esses motores tem que abrir motor completo então fica atento e galera não acreditar em qualquer qualquer pessoa que fala que que é que sabe consertar máquinas mas na verdade não sabe nada entendeu então a descarbonização quando falar de descarbonização pra vocês é desmontar o motor inteiro tem que trocar o rolamento uma vez por ano que eu recomendo aí é no mínimo lamento do carbonizado não se começa a forçar o motor então para descarbonizar tem que falar tem que abrir a máquina inteira que nem eu fiz aqui ó galera isso aí não é pela entrada de mecânico não pessoal tem que tomar cuidado é a hora que você levar suas máquinas na oficina e o cliente e o mecânico técnico tem que ser necessário fazer a descarbonização completa pergunta ele vai desmontar o motor inteiro que isso é o correto tá vendo olha para você ver pessoal não gira mesmo ó gira com muita dificuldade então o virabrequim que vai acabando forçando o motor em conjunto por isso que a máquina também tava fraca agora nós vamos fazer a descarbonização completa aqui colocar um rolamento novo retentores né não se aproveita para vocês verem olha o pistão olha o que tá acontecendo aqui pessoal quase ó deu uma marcada tá vendo ó começou a arranhar aqui ó quase funde o motor por causa do que do carvão começa a se soltar aqui começa a danificar a saia do pistão saia do pistão cilindro então fica atento pessoal sorte que aqui o cliente já trouxe antes para a gente está fazendo esse trabalho beleza galera mais um vídeo aí de de especificação técnica e mostrando para vocês que realmente para descabonizar motores dois tempos foi antes motores dois tempos pessoal tem que estar efetuando a descabonização tem que estar efetuando a desmontagem completa desses motores beleza galera se tiver gostando do nosso canal dá um like se inscreva aí ativa o sininho e é isso até os matéus máquinas motores aqui beleza valeu fica com Deus Deus abençoe a vida de vocês